Olá, muito boa tarde. Se acha que já viu de tudo em televisão, então o programa desta noite vai surpreendê-lo. Ao longo de todo o dia vamos mostrar os preparativos do novo programa da ERTP, apresentado por Catarina Furtado. Quem já está a ensaiar são os cantores residentes do programa. Eu vou falar aqui com o Francisco. Francisco, estas vozes já estão afinadas. Eu parece-me que sim, mas podemos chegar aqui e espreitar um bocadinho, não é? Então vamos lá. Um, dois, três. Não me parece nada bem, Francisco. Garanto que logo à noite isto vai estar no ponto. É verdade, não posso é dizer mais nada. Não podes desvendar nem assim um bocadinho daquilo que as pessoas podem esperar, assim uma coisinha. Além de que no programa participa a Catarina Furtado, acho que não posso dizer mais nada. Sim, só um bocadinho para as pessoas lá de casa, para saberem, é uma coisa nova. Só a Catarina Furtado só nos pode dizer isto. Vejam, acho que vai ser giro. Olha, vocês vão continuar a brincar ou vou continuar aqui a cantar? Olhem o trabalho deles aqui, olhem. Bem, eu vou-vos deixar aqui a fazer conta que estão a ensaiar, portanto, bom trabalho, bom trabalho. Igualmente. Obrigada. Nós voltamos daqui um bocadinho com mais novidades. Fico por aí. Até já.